Anualmente, o grupo Hanasenes da VITSU promove uma tarde especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A cada ano, a instituição homenageia uma mulher que possui um trabalho relevante e de destaque na sociedade. Em 2016, a homenageada foi a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a doutora Linamara Rizzo Batistela. A VITSU organizou um almoço especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Diversas mulheres e membros da comunidade judaica estiveram presentes no Salão Adolfo Bloch da Hebraica para prestigiar este evento que homenageou as mulheres e a doutora Linamara Rizzo Batistela. E eu acho que a escolha este ano da Linamara, ela é muito significativa num momento em que as pessoas desse país estão resgatando o real sentido de cidadania. Inclusão social é cidadania. O diferente, gente, o diferente, ele é lindo. Não existe perfeição. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é melhor ou pior. Temos uma grande honra de acertar com as pessoas que são homenageadas porque, de fato, elas fazem a diferença. E a VITSU como organização, a gente tem uma ampla ligação com outras organizações e formamos uma corrente bem forte de ânimo, de vontade de ver um mundo melhor nesses dias tão tumultuados que estamos vivendo. Para nós que somos uma entidade internacional de mulheres, o Dia Internacional da Mulher tem muita importância para nós. E, realmente, todos os anos, desde muito tempo, nós fazemos esse trabalho. O grupo Rana Senes, ele se empenha muito. Elas são muito corajosas. Elas têm o nome de uma mulher corajosa, Rana Senes. Logo após o almoço, aconteceu no Teatro Anne Frank a homenagem à doutora Lina Mara, mulher que se destaca por sua luta pelos direitos humanos, principalmente pelos direitos da mulher e das pessoas com deficiência. É uma dupla alegria. Primeiro porque estar destacando o papel da mulher na sociedade hoje é tão atual quanto era há 100 anos atrás. A gente continua tendo que discutir a garantia de direitos, a garantia de acesso, o protagonismo. E quando nós falamos das pessoas com deficiência, não é diferente. O que nos mostra que no mundo, na sociedade atual, nem todos têm acesso a todos os bens e serviços. Isso talvez seja o grande mote, a grande proposta da Viso. Com quase 100 anos nesse país, com mais de 11 centros distribuídos, o que ela tem feito é exatamente isso, garantir o acesso. A Lina Mara vem fazendo um trabalho muito bom no governo do Estado, na Secretaria de Pessoas com Deficiências. A Lina Mara é uma pessoa extremamente capacitada, que ao lado do governador Geraldo Alckmin faz toda a diferença nesta linha de atuação. Então é importante a Viso homenagear a Lina Mara, é importante a Viso homenagear a mulher, é importante todos nós homenagearmos as mulheres, sem as quais nós não somos absolutamente nada. Um trabalho de décadas da Viso, sempre valorizando a mulher, sempre ajudando, sempre procurando apoiar todas as necessidades e mostrar o destaque. Porque hoje, a gente sabe, as mulheres estão em todos os lugares de destaque, fazendo trabalhos maravilhosos. A mulher tem um rol muito importante na sociedade moderna, mas sempre ela teve um rol muito importante. Ela está no centro da educação, está no centro da educação judaica. A doutora Lina Mara tem um rol extremamente importante, se ocupa de um tema sensível e muito importante na sociedade paulista e brasileira. E ela é uma mulher muito especial, uma mulher com muitas qualidades. Esse ano, a escolha é muito feliz da professora, doutora, titular da Universidade de São Paulo, a professora Lina Mara Rizzo Batistela, uma mulher que se dedicou às pessoas com deficiência, se dedicou a melhorar a vida das pessoas, se dedicou ao desenho universal, se dedicou a tudo aquilo que faz com que as pessoas possam viver melhor na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua cidade. Então, quero aqui parabenizar a Vítcio, parabenizando a doutora Lina Mara Rizzo Batistela por essa excepcional e justa homenagem. Amém, amém. Ao final do evento, Cláudio Goldman, Regis Karlick e Gabriel Goldman subiram ao palco para uma apresentação musical. Cláudio Goldman.